O tempo que eu dediquei foi absurdo, financeiramente foi muito pesado. E aí eu percebi que a marca que eu tinha criado, Dr. Veidt Produtos, que era a mesma do Dr. Veidt, a mesma da clínica Dr. Veidt, depois de muitos anos eu vi que ela era um erro. Porque bastava um produto de milhares quebrar, que eu podia ter um reclame aqui em cima do nome Dr. Veidt por causa de uma escova que quebrou no meio. Ou de um irrigador. De quem que cuida de cada detalhe técnico da tua jornada como paciente. Imagine, não tem como. Com milhões de produtos, um não dá problema. Tem um irrigador oral que é eletrônico que não tem como. Eu já tô na oitava versão dele, a gente vai melhorando, mas não tem. Você tem um índice lá, seja 2%, vai ser muito produto. Mas de repente aquele mercado que é novo, que tem um índice de... Tem um índice, qualquer produto, sacaneca, vai ter. Mesmo com o Inmetro, com isso. E a tua marca tava atrelada a isso, de repente o reclame aqui. Nossa. E você tem risco, aí você começa a ver isso. Aí depois você percebe que você tá brigando com indústrias mega mundo. Especializadas. E aí você entra com o produto, com a embalagem bonita, com a qualidade bonita, começa a se destacar numa rede. De repente, uma rede até que hoje já foi incorporada por um dos maiores grupos. Eu tava ali, primeiro lugar de venda naquela loja deles, da esquina da Oscar Freire. E eu lembro que eles falaram, ó, você vai ter que ser retirado. A gente vendendo mais que todo mundo. O grupo viu, simplesmente o grupo tinha investido um milhão pra reformar cada farmácia da rede. E a briga é outra, sim. Aí eu comecei a bater murro em ponta de faca, vendo. Até que o momento, teve um momento que eu tive uma proposta incrível de compra de 70% da empresa. Pagaria todo o meu investimento e sobraria. Não ia ficar enorme, como o meu amigo Geninho da Neodente, que vendeu por um bilhão a empresa deles e é o dentista que eu conheço mais bem sucedido. Mas ia ficar bem, bem, muito bem. Só que eu percebi que eu ia vender a Dr. Veit. Como que eu ia vender a Dr. Veit? Nossa, gente, que doideira, é óbvio. Aí a rede podia criar qualquer produto, qualquer coisa com o nome Dr. Veit. A base de tudo, que sou eu, a clínica, tudo. Aí eu falei, meu senhor. Então, não foi uma perda, sim, dessa. Ah, fui passar fome, mas foi duro. Eu acho, mas eu acho que é um percalço de CNPJ, mas é duro. Nossa. E tu tem uma proposta de milhões e tem que recusar porque tu tá dando muita coisa. Eu ia pôr tudo no jogo. Eu ia pôr o que eu criei, que é a minha reputação, que hoje é o meu maior produto, é o meu nome. A gente fez, semana passada, uma reunião com um doutor que a gente tá conversando de uma startup. E uma das perguntas do André foi essa. Vamos supor que dê certo. Vamos supor que fizemos tudo bem. Qual é a chance de alguém com muito dinheiro, uma indústria que já tá há um tempo fazendo algo similar, fale, hum, tá dando certo a ideia deles, vamos copiar o projeto e investir o triplo de grana. É importante que se pense isso. Às vezes não é só sobre ter uma boa ideia, sobre executar uma boa ideia. É entender qual é a chance de chegar um concorrente que vai simplesmente te massacrar.